Às vezes o seu cachorro vai demonstrar, lembra que eu falei sobre cães, alguns cães mais tolerantes, outros cães não tão tolerantes? Às vezes você vai ter um cachorro que não é tão tolerante e ele vai demonstrar um sinal, porque, gente, antes de qualquer processo de agressão, qualquer processo agressivo do cachorro, ele demonstra sinal. Rafa, o meu não demonstra, você não sabe ler o seu cachorro, ponto, acabou. Esquece. O meu cachorro não demonstra quando ele vai morder, quando ele tá bravo. Demonstra sim, você que não sabe ler o seu cachorro, você que não sabe o que é um calmo em signos, né? Sinais de apaziguamento. Sinais de apaziguamento. São sinais que o cachorro demonstra que ele não está confortável com aquele momento, com aquele ambiente, com aquela interação, com aquele monte de cachorro naquela porra daquele parcão que você achou que ia ser legal. Ou então, um outro cachorro que já tende a ser um cachorro mais agressivo ou não tolerante, que tá ali solto, vai e vai futricar o seu cachorro que tava lá de boinha.